Olá, fera! Nessa questão aí ele nos disse que o Ré sustenido tem uma frequência maior do que o Ré natural. Então vou colocar aqui, ó, frequência do Ré sustenido, vou colocar aqui esse símbolo para designar o sustenido, ela é maior do que a frequência do Ré, e aí ele coloca aí o nosso Ré 4. A gente não precisa entrar em detalhes sobre essa parte musical dessas notas aqui, nem das nomenclaturas. A gente só precisa entender a parte física, ó. Ele nos disse que a frequência da nota Ré 4, tá aqui ela, ó, é de 297 Hz. Logo, a frequência do Ré sustenido vai ser maior aí para essa questão. E ele nos disse que o intervalo entre essas frequências, entre essas notas, é de 25 sobre 24. O que é o intervalo entre frequências? É a razão entre as frequências. É a frequência de uma das notas dividido pela frequência da outra. Repare que isso aqui está dando 25 sobre 24. Ou seja, a frequência de cima, ela é maior do que a frequência de baixo, concorda? Então, já que ele nos disse que a frequência do Ré sustenido é a maior, eu vou colocá-la aqui em cima, ó. Porque esse número está dando maior do que 1. Então, aqui vai ficar o do Ré sustenido, é a de cima, e aqui é a do Ré 4, tudo bem? Ótimo. Então, a gente vai só substituir agora ali naquela expressão, ó. O intervalo que a gente viu na nossa aula, que é essa razão entre as frequências, vai ser a frequência do Ré sustenido dividido pela frequência do Ré 4, que ele nos deu, que é de 297, está dando 25 sobre 24. E aí, a gente vai ter que fazer essa continha, ó. A frequência do Ré sustenido, portanto, vai dar 297, que multiplica 25 sobre 24. E aí, fazendo essa continha aqui, a gente encontra um valor de aproximadamente 309,4 hertz, ok? Então, essa seria aqui, nessa questão, a frequência do Ré sustenido. Um forte abraço e até a próxima! Ré sustenido.